O que é aconselhável nesta época de pandemia da Covid-19 com relação ao uso de piscinas nos condomínios? É complicado. Eu tenho observado e procuro entender o que está acontecendo em outras áreas, por exemplo, uma entidade privada, que é um clube, os clubes estão reabrindo as piscinas também. Então, o que eu entendo, o condomínio vai ter que se estruturar para esse novo normal que as pessoas estão falando e aí sim o síndico vai ter que discutir com a administradora, com o advogado, com o corpo diretivo e com a assembleia como realizar isso. Porque o prédio acaba tendo que fazer uma restrição, mas ele tem que passar para uma assembleia, porque, na verdade, também são normas transitórias e, algumas vezes, em condomínios maiores, como, imagina, o seu é um condomínio grande. Imagina um condomínio, nós temos um condomínio em Guarulhos de 2.800 unidades, que tem piscina e tem 10 churrasqueiras. Imagina essa situação. Então, os síndicos estão enfrentando aí problemas muito complicados, mas é o que eu disse inicialmente. É um momento em que ele vai ter que buscar aí um bom senso, buscar um equilíbrio, trabalhar com a administração do condomínio dele, trabalhar com o advogado dele e tentar buscar algo que atenda a comunidade para a gestão, mas que seja legal ao mesmo tempo. Então, o controle dessas pessoas, lembrando que a gente está num momento ainda de redução de despesas. Então, ele não pode nem contratar mais alguém para isso. Então, as pessoas vão ter que se solidarizar, vão ter que entender que é importante que as regras novas transitórias sejam seguidas para a segurança de todos. Nós já temos casos, você pega empresas, isso é muito comum, empresas que foram relutantes para deixar os funcionários em home office, onde grande parte da equipe está contaminada com Covid. As pessoas agora estão discutindo a responsabilidade do gestor quanto à doença, se a justiça, isso já chegou até o STF, se o Covid pode ou não ser considerado uma doença ocupacional. Via de regra, não, salvo se houver relação direta dessa contaminação quanto ao procedimento daquela empresa. Isso também vai poder ser transferido para o condomínio. Então, se o síndico não fizer a gestão positiva desse condomínio, e isso ocasionar em prejuízo, ocasionar em contaminação, eventualmente esse síndico poderá ser responsabilizado, o condomínio poderá ser responsabilizado. Então, é um momento de muita, muita cautela e de estudo dos procedimentos para que a reabertura possa acontecer, minimizando ao máximo o risco para todos os condôminos e usuários.